Olha o nosso carro! Nosso carro tá cheio de neve! Tá coberto! Os outros tão um pouquinho, mas o nosso avacalhar! Onde parece que foi uma retardada aqui? Aonde, amor? Aqui! Não, não filma, não! Se o quê? Ah, no Youtube! Eu tô falando que foi uma retardada, amor! Acho que é retardada, não tá nada, meu amor! Aqui, ó! Tô fazendo ali umas... Negócio em 3D no meu computador, né? Paradinha aqui em 3D, depois eu vou mostrar pra... Vai pra ele dar uma olhada! É uma bala, isso! Tô vendo se eu consigo fazer! Depois eu vou postar no Youtube também! Se você quer o Creamy, o Creamy fica só na manha, né, Creamy? Miau! Só na manha! Tioquinha comendo seu bombom, como sempre! Tá de fora, né? Tá lotado, pessoal!